Música Governo se for sanção para a companhia em Sira, não é o concurso público, mas é o que executa o projeto. Lhe o encontro com a companhia em Sira, em município de Cova Lima, semana que o governo lhe o ministério de obras públicas, detecta a companhia em Sira, assina o contrato de serviço e a tira-riga do arrecentou o Bacotu, mas é o que finaliza o projeto, não é o que executa o desenho em Sira, não é o governo se for sanção para a companhia em Sira. Se você visita, trabalharemos, trabalharemos a tira qualidade de serviço. Então o serviço é ter o padrão em Sira, ter o padrão em Sira, ter o pior que o desenho. Assim, o contrato de serviço, o progresso de serviço físico, a companhia em Sira, não é o companhia. Companhia, não é o companhia, não é o presídio em Belenclis, e o meu governo não é o presídio. Mas muda a companhia em Sira. Mas no ministro de serviço, mas não é o companhia. Mano com a companhia, assina o contrato de govern, não é o serviço. Não é o contrato em Sira, não é o contrato em Sira. Se você conseguir contrato, isso depende de um projeto em Sira. E o encontro, a companhia não se agradece para o governo, estava a explicação da Sira, do Sira Promete, e a tempo para que se finalize o projeto, o contrato não se agradece para o vice-ministro, e o município de Ritunilaran, que se reabilita o projeto de 2020, o contrato de 2022, e quando a empresa tem que cumprir o contrato, o contrato não se agradece para o deadline, e quando a empresa tem o contrato no Miami, o contrato público então não só reconhece lime Maria de Primeiro, não foi, mas a gente tem que ficar nesse meio, mas a gente tem que ficar no meio, mas a gente tem que ficar no meio, mas a gente tem que ficar no meio. Primeiro, dito, não foi, mas a gente tem que ficar no meio, 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 mas a gente tem que ficar no meio. Maritona Acosta, Adriano Verdial, GMN.